Quem já fez essa pergunta quando olha o resultado de alguém? Tipo, se todo mundo consegue. Você já parou, já fez essa pergunta? Você olha o resultado, você fala, puta, mas todo mundo consegue? Eu também já fiz essa pergunta pra mim. E já tive em muitos negócios. A gente atendeu 1.400 empresas nos últimos 3 anos, né? E eu faço isso desde 2013, com mais 7 mil alunos. E a resposta é que o resultado não é pra todo mundo. Tanto que a gente tem pessoas que vendem há muito tempo que estão aqui e ainda não atingiram resultados que, às vezes, alguma pessoa que começou esse ano tá tendo. Então, não vai ser pra todo mundo o resultado. Porque, se vocês pararem pra pensar... Eu tava pedindo pros meninos isso ontem. A gente impactou, tá bom? Só de São Paulo, grande São Paulo. 50 mil pessoas pra virem esse evento, tá? Viram a minha cara em algum lugar. Quem me viu mais de uma vez nos ads? Demorou pra comprar. Se comprar na primeira vez que eu aparecer, eu já paro. Se não chega no final, é ligação. É que eu não sei se os meninos usaram, mas no final é ligação. Alô? Alô? Alexandre Logueira aqui com você e tal. Vocês perceberam? Isso aqui é uma plenária. A gente tem 400 pessoas inscritas. Então, o resultado não é pra todo mundo. A gente pactou 50 mil pessoas que vendem. Isso eu tô falando só de ads. E o resultado não é pra todo mundo por causa disso. Então, o que vai virar a nossa chave, cara, é estar disposto a fazer várias coisas que muitos não estão dispostos a fazer. É tomar decisões que muitos não estão dispostos a tomar. Eu citei ontem o caso aqui, né? Tudo certo pra ir pro lucro real, tudo certo pra importar. E aí deu medo. Porque dá medo. Quem já teve medo de tomar uma decisão aqui no negócio? Aqui. Quem não teve tá mentindo ou nunca teve que tomar uma grande decisão. Montar um negócio já dá medo. Não dá? A não ser que você seja obrigado, né? Fui demitido, não tenho o que fazer. Ou eu levo o arroz e feijão pra dentro de casa. Ou eu... Aí você não tem escolha mesmo. Com medo, sem medo, sem... Você vai... Você vai embora. Tá? Então, isso aqui é uma pergunta que eu quebrei. E aí eu me conformei com isso. Mas não em eu ser o cara sem resultado. Eu fui buscar o resultado. Dentro do que a gente tava fazendo. Outra pergunta que no começo, né? A gente sempre se faz. Precisa ter dinheiro? Aqui dentro. Quem é herdeiro aqui? Tem algum herdeiro? Fazendeiro? Alguém levantou a mão lá atrás? Muito bom, mas você tá aqui. Então, beleza. Então, mesmo sem herdeiro, tá fazendo o seu. Mas, assim, cara, eu acho que eu não conheço... Para não falar que eu não conheço. Tá bom? Caras que começaram um negócio online do zero. Com muito dinheiro. Eu falei com um cara. Que começou um negócio com muito dinheiro. Só que não era o primeiro negócio que ele começava. Ele tinha vendido uma empresa de internet. Então, essa daí ele começou ferrado. Lá do outro lado. Só que a venda online ele tava começando com um milhão de reais em caixa. Na reunião que ele fez com a gente. Aí eu falei, cara, você tá começando no zero, um por cento da situação do universo de todo mundo. Quem começou o negócio com menos de vinte mil reais na conta? Tem gente com menos de dez aqui que começou o negócio com menos de dez mil reais? Menos de cinco? Todo cagado, só com cartão de crédito. Tem alguém aqui? Boa. Vou fazer você contar, viu? Aqui. Boa. A gente começou com muito cartão de crédito. Graças a Deus pelo tanto que meu pai já tinha trabalhado na vida, né? Então eu peguei todos dele. Me ajudou. Dinheiro mesmo enchia vinte mil reais. Então eu tinha que fazer boas escolhas com aquilo. E vinte mil já é mais do que a média, né? Que a gente acabou de olhar aqui quem começou com menos. Só que a gente tem diversas histórias, cara, do zero. E aqui eu não tô falando assim, ai, você não precisa de nada para começar. Basta o seu celular, basta... Não, até dá. Vai ficar cagado o seu anúncio se a gente fizer um anúncio com o celular aqui dentro. Só que dá pra parcelar na Casa Bahia, no carnê, um computador pra você começar, pelo menos, pra você fazer. Pegar emprestado de alguém. Quem é da época da lan house, né? Hoje não existe quase mais, né? Você acha que em alguns shoppings mais populares ainda tem, porque o computador não é uma realidade na casa de todo mundo, né? Mas lá tinha computador, tinha impressora. Então qual a diferença daquele cara pro cara de hoje que olha e fala assim, Nossa, mas eu vou empacotar na minha cama. É, eu empacotei na minha cama. Quem empacotava em cima da sua cama? O escritório era dentro do quarto. Eu empacotava na do meu pai, que isso era melhor porque a poeira ficava na dele. Ali no final. Então, essa é vantagem de estar junto. Mas isso não foi a pior coisa que eu fiz com ele, né? A pior coisa foi colocar ele pra morar na cozinha. Essa foi a pior na expansão da empresa, que a gente colocou ele na cozinha. Então, assim, logicamente, a gente vai precisar buscar uma forma. A gente vai precisar vir viabilizando isso. Só que aqui tem uma virada de chave muito grande. Como eu falei, eu faço isso há muito tempo. Em 2016, a gente nem tava com a Uni profissional ainda, então era só o Ale e tal. Aí eu conheci um carinha num evento do Mel XP. Eu não lembro o nome dele, eu sou ridículo pra nome, tá bom? Ali. Então, aí eu conheci ele lá no evento do Mel XP. E ele veio, me pediu um insight e fez algumas vendas. E aí ele veio todo feliz me contar que ele tinha vendido os primeiros 10 mil reais dele. Falei, top, o que você fez? Ele falou, não, minha mulher tava pressionando pra gente casar. Eu acabei de gastar tudo no casamento. Agora eu tenho que recomeçar. Eu falei, cara, tudo bem, né? Casar é importante e tal. Mas eu e a Luana, a gente demorou pra oficializar no papel, acho que 4 anos. O negócio. Não, já tava morando junto, já. A gente já tinha tomado a decisão ali. E a gente ainda acelerou um pouco o processo. Porque a gente queria poder dormir junto na casa da minha avó. Porque minha avó não deixava. Não, se não casou, seu quarto é esse e seu quarto é esse. Do outro lado, é, vó, a gente não dorme junto mesmo. É isso aí e tal. Já tava morando com ela, fazia 3 anos. Do outro lado. E tinha o vô dela também, de 90 anos, que era o cara que botava... O castigo dele era botar as crianças pra rezar o terço. Então, vocês já imaginam, cantava no coral da igreja com 90 anos. Então, não dá pra falar. E aí foi a alegria dele também, porque ele entrou sozinho, né? Como o... Acho que o mais velho da família. E a gente deu essa alegria pra ele ali também. Então, isso vai mudando. A gente vai fazendo escolhas dentro do nosso negócio. Ah, tem uma pergunta aqui. Da galera que começou com pouco dinheiro. Se tiver que segurar a iFood, se tiver que segurar o comer fora. Mesmo já faturando, não foi? Ah, tô faturando. Mas ou eu como bem, né? Vou lá comer uma picanha. Ou eu compro mercadoria. E aí, entre a picanha e a mercadoria... Cara, mercadoria. Quem escolheu a picanha talvez não esteja aqui. Esteja trabalhando pra alguém também. Nesse momento. Então, isso foi um outro ponto que a gente quebrou. Mercado tá saturado. Quem tem ainda essa dor? Olha pro mercado e fala, já tem muita gente. Tem alguém aqui que tem essa dúvida? Quem já teve, no começo, esse receio? Porque todo mundo aqui... Quem já vende? Levanta a mão. Quem já vende online? Boa. Todos esses caras já vendem online. E muito provavelmente dentro dos mesmos nichos, talvez. Tem alguns aqui que vendem, às vezes, até o mesmo produto. Só não fala o apelido que você tiver no catálogo. Pode ser que vocês briguem. Ok. Então, aí deixa pra contar isso depois. Do outro lado. Só que a gente tá num mercado de extremo crescimento. De extrema expansão. A gente tá no mercado e aí depois a gente... Rubem e a Fretão ali vão estar com a gente a tarde aqui. Eu quero... A gente vai contar a história deles um pouco. Vai ser um momento muito legal. E... Ele tinha esse ponto, né? Mas sai da frente. Tinha que estar na frente do Rubem. Obrigado. Obrigado, viu? É dar licença, né? Perdão, fiz. Dar licença. Obrigado. Então, a gente tinha essa dúvida, né? Porra! Mas os caras já estão. Hoje ele é o maior. Depois você conta se quiser. Tá aqui. Mas a gente vai falar. Ele é o maior, hoje, na categoria dele. E aí, agora, a gente tá sofrendo com os pequenos. Que é igual o piolho, né? Você mata de um, nasce outro e vem. E os caras pegam 10 mil, pegam 20 mil e vai, 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 vai. Então, espaço tem pra gente fazer o nosso negócio. Vem cá. Tá bom? Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti